Salve galera, Douglas Bullet estará com mais um vídeo aqui para o canal de DOS. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje a gente vai fazer aqui um entreposto, velho. Nossa, primeira vez que eu estou vindo aqui nesta área. A berrada, tipo, bem sinistra mesmo. Gostaria de mandar um salve para os canais parceiros. O Brunasso, Jordana KGamer, beleza? Que eles também gravam o DOS. E vou dizer, eu vi os vídeos lá. Eu nunca vim aqui, então fui dar uma olhadinha como eram os vídeos. Vi o canal da Pipoca Flex. Vi o vídeo também da Jordana. Vi o vídeo do Brunasso, mano. Super dicas lá do entreposto, hein? Então a gente vai fazer aqui. Eu estou com armas que eu ganhei do jogo. São armas da Triad. E é bom que a gente vai testar elas. E vamos fazer alguns macetes aqui que a gente aprendeu aí, beleza? Vou passar para vocês. Então, está chegando no canal através deste vídeo. Já se inscreva. Seja muito bem-vindo. E marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, hein, mano? Se inscreve nos canais parceiros aí também. É o seguinte, para a gente poder dar dano nesses zumbis, a gente se agacha e atira. Aí o dano é certeiro. Ainda mais com esta arma aqui. É um tiro só, cara. De sniper ali. Estou com a sniper ácida, tá? Tipo, está vendo este outro personagem aqui? A gente vai lá na... Bem na cautela mesmo, beleza? Vamos agachando aqui. Até chegar a mira nele. Mano, vai ser só um tiro. É muito fraco, cara. Olha lá. Carniça. Já se foi. Aquele outro ali também é a mesma coisa. A gente se agacha. Beleza? Dica do Brunaço aí. Sucesso. Ó, um tiro só. Já fez a eliminação dos três que estavam aqui. Agora vamos fazer a continuação. Vamos seguir em frente, tá? Para fazer a eliminação de todos esses zumbis que estão aqui. Mano, essa sniper é muito boa, cara. Olha lá. Ela deu um tiro nele. E já era. Vamos deixar o sangue aqui dele cair. Ok? Já finalizar aqui com a pistolinha de gelo. E aqui o mesmo esqueminha também. A gente vai agachado. Um tiro. Pronto. Já era. Espera ali o tempo, né? Para a gente poder estar se agachando de novo. E galera, quanto mais rápido você fizer esse local aqui, é melhor, tá? Porque tem uns carnifex. Nossa, toda vez que eu falo em carnifex, eu lembro da banda carnifex. Eu não sei se vocês conhecem a banda aí. Se conhecer, deixe seu comentário, tá? Que é uma banda de Deathcore, Death Metal. Muito louca, viu? Vamos lá agora. Eu vim aqui com a roupa, né? Fantasma. Algumas coisinhas assim da temporada. Que a Royal Ark, ela me enviou, tá galera? Justamente para eu poder estar gravando esses vídeos aqui. Mostrando para vocês como que funcionam as armas. Qual que é o poder. Em breve eu vou estar fazendo sorteios, tá? Eu estou só esperando eles me mandar. Explicar como é que vai fazer aí. Estou super animado aí para poder estar trazendo esses sorteios para vocês. Nossa, aí sortear umas armas, uns ouro. Mano, vai ser sensacional. Para quem já conhece como que funcionam esses sorteios aí, sabe do que eu estou falando, beleza? Ó, o rotulento já veio correndo ali do buraco. Por isso que eu falo, a gente não pode... Oh, rapaz. Eu quero pegar esse esquema aqui da arma, tá? A gente tem que queimar aquele buraco lá. Primeiro deixa eu fazer eliminação aqui desse outro zumbi que está ali, ó. E é o seguinte, tá? Eu não estou pegando nenhum item aí para a gente fazer aqui bem mais rápido. Aí depois eu venho recolhendo todos os itens e mostro para vocês. Valeu lembrar que essa aqui é uma série, tá? De DOS. Tem a playlist aí na descrição do vídeo. Olha lá, precisa incinerar os buracos antes que surgem mais monstros, tá? Então duas aqui com essa dá para a gente fazer com a tocha também, só que demora um pouco mais. Beleza? Que nem eu estava comentando, vai ter aí a playlist com todos os vídeos de gameplay aqui do DOS, tá? Então acompanhe lá desde o primeiro capítulo para você ver como... Mano, eu iniciei o jogo aqui tipo do zero, entendeu? Não sei nada, não sabia nada do jogo. Fui aprendendo e estou compartilhando com vocês. Que nem essa primeira... Ó, surgiu o Carnifex, mano. Eita, pega. O Carnifex aí, mano. Bicho é doido. O negócio é o seguinte, é a primeira vez aqui. Que eu estou ouvindo no entreposto, tá? Então conto muito com o seu apoio aí. Deixe nos comentários aí se é necessário estar utilizando o que eu estou utilizando, tá? As armas do jeito... Comentem aí como que eu estou indo. Porque eu sei que mais pra frente aí eu vou fazer vídeo modo econômico. Aqui eu estou usando essas armas. Foi a primeira vez que eu vi, então. Eu vou deixar ali tipo... O personagem bem equipado, né? Para eu poder ver como é que é o local e tudo mais. Eu sei que no começo assim, tipo, muitas pessoas não têm armas assim para poder estar fazendo este local. Mas a gente vai fazer aí também o modo econômico, tá? Agora eu estou pegando já a manha aqui de como que funciona. Ó, agora a gente... E faça esse proced... Ó, viu o outro ali? Uma garra. Faça esse procedimento que eu estou... Não abro lá do lado direito ali agora, tá? Vai fazendo desse jeitinho que eu estou mostrando aqui para vocês. O passo a passo. Que é sucesso, beleza? Agora vamos fazer aqui essa parte. Eu comi alguma coisa aqui. Pode ver que eles deixaram... Mano, esse ferimento ali... Tem uns itens que dá para a gente jogar. Para curar a gente, né? Dá para a gente usar. Eu aconselho você a ficar com essas facas aqui também. Também tem 20 facas, 20 ataduras e a minha arma, né? Porque geralmente aparece vagalumes, cara. Ô, rapaz, ele me viu? Deixa eu fazer a eliminação deles aqui, ó. Ó, uma coisa aqui, você tem que clicar... Se você quer acertar o carinha, você tem que clicar nele, tá? Senão ele vai... Ele vai sempre no alvo lá que você está atacando. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Aqui tem outro zumbi ali. Não. É, tem um zumbi preso. Vamos queimar esses musgos aqui, ó. Vou utilizar essa arma de fogo. Opa. Os musgos ali. Certo. Vamos queimar tudo para a gente poder passar por essa porta. Pronto. Já era. Deixa eu trocar aqui agora para outra arma. Arma de gelo. É o seguinte, cara. O esquema aqui sempre abre a porta e sai correndo, tá ligado? Tipo... Só que aqui ele viu a gente, mano. Mas sempre sai correndo, se agacha. Para você tentar pegar eles no modo furtivo, né? Ancando mais dano assim. E não recebendo tanto dano. Agora vamos lá. Continuando. Opa. Olha o valentão. Vamos ver se ele é valentão mesmo. Espera aí. Vamos colocar aí. Sniper. Olha lá. O dano ácido já vai fazer a eliminação dele. Falei. Já fez a eliminação dele. Muito fácil. Essas armas aqui são incríveis, tá? Ó. Já saiu uma garra dali também. Nossa. Quase me acerta ali. Já era. Errou. Haha, moleque. Agora vamos continuar aqui. Aqui é o lado esquerdo. Beleza? Ó, a gente tem que fechar aquele buraco de sangue ali. Para não sair nenhum carnifex, nenhuma garra, nada. Aí quanto mais rápido você fizer aqui, é melhor, tá? Para não vir tantos monstros assim em cima de você. Ó, tem mais um ali. Mas eu não vou queimar aquilo ali não. Não é necessário. Acredito que não. Surgiu um carnifex. Nossa, mano. Ó, pior que tem um buraco bem ali, ó. Eu devia ter incinerado aquele buraco ali logo, tá? Mas tem problema. Vamos... Por isso que eu falo. Incinere todos os buracos ali o quanto antes. É que não estou falando aqui. É a primeira vez que eu estou vindo. Então, pode estar demorando um pouquinho. Porque eu ainda não me adaptei ao local. Vamos fazer a eliminação aqui dele. Sempre mantendo distância, tá? E essa língua dele aqui, ó. Ó, subimos de nível. Sucesso. Já pontos habilidade recebidos. Depois a gente vê esses pontos aí. Olha, deixou a gente ali com sangramento, hein, cara. Por isso que é bom você estar usando o cauterizador, né? Depois eu vou comprar um lá. Vou mostrar pra vocês onde que é. Certo? Já fizemos a eliminação ali. Agora vamos pra cá, ó. A gente já estava vindo pra cá. Pronto, morreu. Mesmo esqueminha, se agacha. Modo furtivo, tá, galera? Ó a garra lá, ó. Vai ser só uma. Beleza? Ó lá, ó. Tranquilo. Deixa ali o veneno comer ela. E agora vamos utilizar uma arma de fogo pra incinerar logo aquele buraco ali antes que venha outro card effects. Ó, tem a portinha ali. Ó lá. Se incinerar, duas ali. Deixa pegar fogo. Pronto, já pra eliminar rápido. Sem segredo. Ok. Tá, agora vamos ter uma portinha ali. Deixa eu colocar uma arma. Mesmo esquema, tipo... Vamos abrir a porta. E sai correndo. Não tenta... Ih, rapaz, pera aí. Vamos lá. Só que tem que se agachar, tá, galera? Ó, eu não me agachei, ó. Tem que se agachar. Tem que se agachar, senão ele estiver mesmo. Ó, ainda tem que pegar o esquema aqui dessa troca de arma. Pronto. Nossa, mano. Continuar aqui. Cara, sempre na cautela, ó. O cara, isso ali é roidor. Já foi. Ô, mano. Surge um parasita. O que eu falei pra vocês, ó. De você estar com... Sempre com alguma arma, assim, de lança. De lançamento, né? Porque pode surgir a qualquer momento aqui um parasita. Ok? Então, vamos lá. Tem mais um aqui. Ih, mano. Atirei ali sem querer. Pera aí. Vou queimar eles, cara. Acho que eu vou queimar eles. Vamos lá. Vou colocar a arma de fogo aqui. Ih, mano. Agora apareceu ali pro outro. Sendo que é só clicar no personagem que vai mostrar ele e tal. Nossa, mano. É só um. Agora só ficou os músculos. Já era. E, galera, tem na descrição do vídeo aí também o link do grupo do WhatsApp. o grupo dos canais parceiros e o grupo do Facebook, beleza? Agora vamos lá. Ih, mano. Surgeu uma garra aqui. Deixa eu... Fazer a eliminação dela. Pera. Vai ser assim mesmo com... Haha. Mano, essa... Essa lança é muito blanca, cara. Lança flamejante ali. Já era. Já foi queimada. Tridente, né? O tridente. Tridente de fogo. Tem um... Tem um de gelo também, né? Mas só que eu não tô utilizando ele. Vamos lá agora. Essa bazucona aqui, bicho. De fogo. Vamos lá atear fogo nele, ó. Já era. Maluco, veio outro rotulento. Esses aqui, eles aparecem toda hora. Não vai pegar fogo. Já era. Olha lá. Ainda bem que queimou. Depois eu venho pegando... Oh, surgiu outro, cara. Depois eu venho pegando esses itens... Olha lá. Ele vai queimar esses itens aqui dos zumbis, tá? Vamos fazer... Porque aqui a chave é fazer rápido. Vamos lá. Olha, a gente... Olha, tá bem ali. É um agarro, eu acho, hein? Deixa eu queimar logo esse musgo aqui. Pera aí. Tem uma portinha aqui também, mas parece que tá trancada. Tem uma fechadura ali. Certo? Não. Não quero queimar esse musgo, não. Vamos lá. Agarra. É só um, ó. Caiu. Uhul. Queimar logo isso aqui. Pronto. Oh, tem que queimar o buraco aqui, cara. Tô perdendo tempo. Aí aparece um... Um cara de fechis aí, bem na hora. Sendo que a gente pode tá trocando, tá? Pode tá economizando armas aí, tudo mais. Eu tô utilizando arma de fogo aqui pra mostrar pra vocês o poder dela, mano. Incrível, cara. Ó, pode ver que ele não viu a gente, beleza? Saímos bem rápido. O cara aqui pra... Pra sniper. Pronto. Já se foi. Só ficou os musgos agora. Tem uma caixa ali dentro. Tem outro zumbi lá. E mata tudo isso aqui, esses musgos. Pra gente poder passar, se não atrapalha, tá? Radiação crítica. Ih, mano. A radiação começou aqui a... A ferrar com a gente. Deixa eu curar a radiação. Já... Pera aí. Deixa eu ir ali buscar o negócio pra curar a radiação. Certo? Pronto, já. Já fiz o procedimento ali pra curar a radiação, tá? Eu tomei aquele... Aquele negocinho lá. Mas eu vou... Tem dicas aí, tá, galera? É... A galera do grupo aí do WhatsApp mandou algumas dicas. Dá pra gente fazer o sabão, né? O sabão lá e lavar. Pra curar a radiação. Você toma um banho lá e cura a radiação. E tem uma outra forma também. Informar que dá pra você, tipo, tirar todos os seus itens do inventário. Vai lá no posto de gasolina e morre, né? E depois você volta pra sua base. Que aí você vai ter curado a radiação, né? Só que tem alguns contras, né? Que nem comentário lá. Que isso não seria o certo a se fazer, beleza? Aí você vê como é que você faz. Tem o modo do porão também. Que tem um vagalume lá no porão. E você pode estar abrindo a porta. E ele tira dano. Aí esse dano aí você pega e morre e cura a radiação, né? Mas eu vou ensinar aí os modos pra vocês. Aí vocês escolhem qual utilizam, tá? Pra lembrar que isso não é nenhuma... Tipo, não é nenhuma coisa suja de se fazer. Tá? É algo permitido. Porque você vai estar simplesmente aí morrendo. Tá? Pra você poder estar economizando isso. Se você quiser estar sobrevivendo do modo normal, né? O padrão do jogo. Que é sem morrer. Aí você faz o sabãozinho também que é muito fácil. Eu vou ensinar pra vocês como que faz. Certo? Vamos lá. Continuando fazendo a limpeza aqui. Ó, tem um musgo ali. Só que eu vou clicar no carinha ali. Pronto. Já era, cara. Essa sniper aqui é o segredo, beleza? Ô, rapaz. Saiu ali uma garra dali de dentro. Por isso que eu falo. Eu tô moscando muito. Era pra eu estar fazendo muito rápido. Eu fico pensando. É porque eu não conheço o local, né, galera? Eu tô vindo aqui pela primeira vez, mano. Eu acredito que eu tô indo bem. Também com essas armas aqui. Opa, né? Não tem nem como não ir bem, né, mano? É só atirar, cara. Será que tem que ter pelo menos um certo preparo, né? Pra você não fizer... Se você não souber o que fazer, mesmo com... Ó, os itens do andarilho ali, ó. Do Luca. A gente conseguiu. Ih, mano. Tá tudo cheio de sangue ali. Eu acho que esse Luca aí já era, hein? Pronto. Queimamos. Queimamos aí. Ó, os itens ali. O baú da... Da... Da triad também. Vamos abrir essa portinha aqui. Eita, pega. Olha o tanto. O tanto de rotulento. Me viram tudo, mano. Deixa eu botar fogo neles, então. Mano, essa arma aqui não tem segredo, ó. Já queima. Esse aí já era, cara. Beleza? Vamos ver se tem mais... Tem mais um zumbi lá. Ó, musgos ali que eu já vi. É, galera. Aqui, aparentemente, não teve... É... Um... Um... Vamos ver se é aleatório, né? Mas não teve nenhum baú aqui. E, galera, comentem aí se eu tô... Se eu tô indo bem, tá? Se eu tô indo bem. Mano, é logo um avulhão. Cara... Nossa, quase me acertou ainda. Como assim, cara? Não, 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 não. Você é doido. Olha lá, não tem nada. Tem só um musgo ali. Acerto. Deixa eu comer um negocinho aqui pra encher. Energia. Nossa, eu enchi 30 de energia e eu perco 51. Tá ok. Sendo que tem a cura lá. Não, eu esqueci o nome dele. Beleza. Que cura, né? Bastante aí a... A adiação. E o negócio é o seguinte, mano. Agradecer bastante também aí a galera do grupo, do WhatsApp. Caramba, mano. Eles deram bastante dicas aí. Todas essas dicas aí a gente tá conseguindo no grupo, mano. Vou colocar o link aí também desses grupos. Tudo na descrição pra você poder tá acompanhando aí. Eu também tô lá, caso tiver alguma dúvida. Tá todo mundo lá. Brunasso, a Jordana. Acho que a Pipoca também tá. Tá todo mundo lá. Dos canais, né? Que gravam aí dos... Tá todo mundo lá. Eu unimo todo mundo aí, né? O... O clã brasileiro. Alça da porta. Mano, não abre aquilo ali. Eu acho que finalizamos. Acho que finalizamos essa primeira parte. Vamos pegar algumas coisas aqui. Ó, os carnifacts, os itens que vem aqui. Nele, o olho, né? A lágrima de sangue, dá pra falar a verdade. Pra gente poder tá trocando por caixas. Lá em cima, eu vou mostrar no final do vídeo. Tá ok? Vou mostrar aqui recolhendo alguns itens, tá? Não vou mostrar recolhendo todos pro vídeo não ficar tão longo. Ó, tem essa portinha aqui que a gente vai precisar da chave. Submínio de nível! Sucesso! Eu aconselho aí você tá guardando as chaves pra abrir só esses... Essas portas que tem baú. Beleza? Nunca vou furar esse bloqueio. É aquele... Ali não dá pra gente passar pelo menos por enquanto. Tá? A gente consegue também pegar as lágrimas aqui nesses buracos de sangue. Que a gente recederou. E aqui parece que já era. Ó o armário aqui. Tá? Os itens que a gente consegue no armário. Eu tô fazendo os cortes aí no vídeo porque... É... Pra não ficar muito longo, tá galera? Mas também não vai atrapalhar em nada. O conteúdo vai ser aí relevante. Tá? Aquela parte lá da triade. Tá? Vou pegar aqui também mais lágrimas de sangue. Concluir a missão. Pera aí. Vamos abrir essa caixa aqui primeiro. Ah! Caixa envenenada, mano. Ele solta o veneno ali e fica te correndo por alguns instantes. Aqui é a caixa da triade. Seis chaves, tá? Sete fichas. Adicionada aí o PDA pra gente poder tá abrindo as caixas lá. E aqui é a missão do Luca. Conseguimos aí. Parece que o Luca tentou salvar alguém. Tá? Gravação do Luca adicionada a sessão de dicas do PDA. Finalizamos aqui. Nossa, mano. Agora eu vou abrir aquela... Aquela portinha lá pra gente ver os itens que tem. Aqui tudo no lado esquerdo. A gente vai ir pro lado direito ainda. Tá? Em um vídeo só. Vou deixar tudo em um vídeo só. Não vou... Eu ia separar, tá? Pra não ficar muito grande o vídeo. Mas... A tendência é deixar o vídeo completo, tá? Com todos os andares. Aqui a gente vai precisar de uma picareta, tá? Caramba! É muito quente aí. Não sobrou mais buracos. Agora você pode furar o bloqueio. Não vai ter mais mortos vivos pulando no seu cancote. Beleza? Mas não espere uma recepção calorosa do outro lado. Prepare-se. Eita, pega, mano. Vai ser bem... Olha lá. Rota bloqueada. Vamos lá comprar aqui, ó. Eu vou utilizar o ouro mesmo pra tá comprando. Quando a gente tiver com a postura ali um pouco mais alta, dá pra gente barganhar ali depois, ó. Tá vendo? Requeabilidade de persuasão. Dá pra gente trocá-la também depois. Comprar aqui com ouro, vendido uma picareta. Mais pra frente eu acho que dá pra assistir propaganda, mano. Eu não sei. Comentem aí. Eu vi essa informação aí no grupo do Atos. E o cauterizador aqui, né? Pra gente poder tá utilizando lá. Porque o... O... O lado direito já é sinistro, né? Já é um pouco mais sinistro. E pra gente não ficar com tanto sangramento. Beleza? Então agora os itens aí que tem. Vamos voltar lá e pegar o lado direito aí do entreposto. Fazer a limpeza. Demora um pouquinho pra limpar essa rota aqui, mas não tem problema. É assim mesmo. Ufa! Pelo menos os cizentos não atacam pelas costas. É, mano. O negócio aqui é sinistro, tá? Tem uma torreta ali e tudo mais. Pelo que eu vi. Lá vai estar pegando fogo. Nossa senhora. Abrimos. Bota liberada. Missão concluída. Carniças blindadas. Preciso do ácido, tá? Então são armas ácidas ali pra você poder tá correndo... Corroendo a armadura deles. Então deixa eu colocar aqui a minha sniper. Não vou gastar essa daqui, não. Gastar logo essa sniper. Eu tô com outra lá na base. Que eu ganhei na caixa de 400. Então eu vou gastar essa daqui. Ó, é um tiro, mano. Essa sniper é muito boa, cara. Tem uma diferença muito grande, né, mano? Das armas normais pra essas armas, assim. Pra triad. Prêmios raros. Então vamos lá. E a gente tá só ganhando pontuação e evoluindo, né? Ó, vamos pegar esse carnista aqui também. É só uma, mano. É muito fácil, cara. E tem que fazer isso no maior tempo possível. No menor tempo possível, né? Maior. Nossa, mano. Olha como é que ficou ali, mano. O sangue no chão, velho. A gente, tipo... Rapaz, aquele zumbi ali tá vendo quase a gente, ó. Pronto. Só foi uma. Pera aí. Não, não. Não vai matar ele. A gente vai... Ô, rapaz. Vê um outro aqui correndo. Ó, é isso que eu tô falando, tá, galera? Ô, rapaz. Deixa eu matar logo ele. Pra você tá acertando um personagem, ó. Ali só o fogo matava ele. Não precisava ter dado outro golpe pra economizar a arma. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Continuando. Vale lembrar aí, galera, que é a primeira vez, mano, que eu venho aqui, mano. Eu só vim mesmo aí em vídeo, mano. Matar logo esse cinzento aí. Tem uma maletinha ali pra gente poder tá pegando. Bora. Vou fazer aqui, mano. O bom dessas armas aqui não tem como, né, cara? É um tiro. É um tiro certeiro. Game over. Cadê? Ó lá, ó. Ali vai tá a torreta. Aí o esquema é o seguinte, tá, galera? Você se agacha. Beleza? Espera aí o tempo. Se agacha. Chega perto e clica em cima da torreta. Tá? Ó, a dica aí do Brunasso. Clica em cima da torreta. Opa, clique errado. Que aí o personagem, ele vai ir automático atirar na torreta. Tá vendo? Acho um canto ali que vou depolar. Ih, rapaz. Ih, caramba. Ô, rapaz. Tomei tiro de besta aqui. Tá? Ó, se abaixa. Vamos lá de novo. Clica na torreta. Vai dar um tiro. Ô, volta. Certo? Pra não tomar muito dano aí da torreta. Vamos lá de novo. Se agacha pro dano ser maior. Pra não lembrar aí, né? Da dica. Você tem que atirar. O primeiro tiro é sempre agachado. Nossa, deixou 15, cara. Tem que gastar mais um tiro nela e tomar mais dano por causa de 15. 15 de energia só ficou. Um tiro nessa torreta aí vai pro velaléu. Pronto. Já se foi. Estouramos a torreta ali. Pra ter outro zumbi aqui, ó. Se agacha. Mesma pegada. Tá? E... É um agulhão. Tá, ó. Já era. Corre. Deixar ali o ácido pronto. Queimou, mano. Ih, rapaz. Viu outro agulhão ali. De onde veio esse cara, bicho? Mano, nossa energia já tá acabando. Vamos comer alguma coisa ali. Ó, já matá-lo. Ô, rapaz. Já vai morrer. Pronto. Kim over pra você. Vamos aqui comer alguma coisa. Porque a energia é você que faz. E ela tá baixa. Certo? E galera, você assistiu até aqui, mano. Agradeço você por ter assistido. E comenta aí se você tá achando legal. Se eu tô jogando bem, tá? Eu acredito que a gente tá indo aí. De uma forma bem fácil. Essas sopas aqui e aroma também muito boa, tá? Perfeito. Se vocês quiserem roupas assim, acompanha o canal que em breve eu vou começar a fazer sorteios, tá? Então, é isso aí. Pra quem não sabe, eu tenho parceria com a Royal Ark, tá? Por isso que eu tenho essas armas aí. Eles enviaram essas armas pra mim. Pra eu poder tá testando e fazendo esses vídeos pra vocês. Por isso que eu ainda tô nesse nível aí e tenho essas coisas, tá? Justamente pra eu poder tá trazendo conteúdo pra vocês. Mostrando como que funciona. E sorteando também, né, cara? Vamos lá. Continuando aqui. E tem gente que ficou, tipo, sei lá, revoltado. Que eu... Ah, você ganhou os itens de graça. Cara, não é fácil criar um canal no YouTube, não. Ó, surgiu um carnifex, mano. Não é fácil criar um canal no YouTube. E, tipo, tem que ter as exigências, exigências, né? Tem que ter mil inscritos. Tem que ter uma quantidade de views. Tipo, é um trampo, cara, que eu dei aqui. Não é assim, né, bagunçada. Mas tudo bem, né? Cada um sabe o que faz. E eu espero realmente aí que você não tenha nenhuma bronca sobre mim. Porque, mano, eu só tô fazendo vídeo aqui pra divertir. Divertimento, divertir a galera. Não, trazer o conteúdo, mostrar pra vocês. E a consequência é o sucesso, mano. É o sucesso. A consequência é o sucesso. Quando você faz o que gosta da maneira que você quer. E gosta, mano. O sucesso é inevitável. Tá ligado? Tipo, é inevitável. Ele vem, mano. Nossa, eu taquequei errado. Não foi sucesso isso, não. Só um. Nossa, mano. Mano, você é louco. Vocês viram o tiro, mano. Deu um tiro de, tipo, atirar a roupa. O cara, tipo, não teve nem onda. Não teve nem ideia pra ele. Certo? Agora vamos pegar aqui. Pera. Vamos virar. Pera, deixa eu voltar aqui. Que não tá indo ali pro personagem. Vamos lá. Oh, mas eu tô moscando também, né? É só clicar em cima do carinha, mano. No meu pai. Tá, galera? Quando você não tiver ainda a mira no carinha, você clica nele, ó. Vamos lá. Tá vendo que tá indo no musgo, ó? Agora eu vou clicar em cima ali do outro. Ih, rapaz. Chamei todo mundo. Chamei todo mundo. Pera aí. Deixa eu trocar pra arma. Eu ainda tenho que me acostumar aqui pro sistema da arma. Beleza? Um que pegou fogo. Já era. Morreu. Esse aqui também já tá indo pro Beleléu, ó. Queimou também. Nossa, depois eu vou utilizar a garra de gelo. Tridente de gelo. Pronto. Já era. Tocar fogo logo nesse aqui, mano. Não, não, não. Se não era isso. Queimou. Já era. Uma só pegou fogo pra não vir carnifex daí. Não vi mais monstros. Pronto. A gente desligou essa parte aqui. Já ficou bem mais fácil. Beleza? Não achei difícil. Agora eu vou lembrar também que eu tô com essas armas, né? Então, agora vamos... E vai lembrar que esse é o caminho pra você tá fazendo, tá, galera? Esse é o melhor caminho que eu... Olha lá, ó. Se agacha, ele nem viu a gente. Viu só um. Às vezes muda, tá? É aleatório. Às vezes pode vir um zumbi diferente. Vamos lá. Ó, esse daí... Ó, a gente tem que dar o tiro com a roupa ácida. Pra quebrar a armadura dele, beleza? O rapaz... Você não quer essa daqui de gelo, mano? Ó lá, ó. Eu quebrei a armadura com a pistolinha de gelo mesmo. Mas se a gente dá um tiro com a arma ácida, a gente consegue fazer a eliminação bem mais rápida, beleza? Mais 40 pontos ali. Tá? Liberamos esse local ali. Tem um baú. Depois a gente vê. Eu não tô pegando os baús pra gente fazer aqui a liberação do mapa o quanto antes, tá? Pra não surgir muito monstro. Ó lá. Abriu. Vai pra trás. Tem gente morando aqui. Preciso salvá-los. Ó, eu vou mostrar aqui abrindo essas celas aí. Mas eu aconselho você só abrir as celas que tenha baú, tá? Que nem eu comentei. Olha, já tem um musgo. Pera aí. Deixa eu mirar no outro carinha. Opa! Olha o tamanho da armadura do bicho, cara. Vamos quebrar essa armadura dele. Ih, mano. Olha lá. Não pode deixar ele te acertar, tá? Porque você fica lento, ó. Ele só deu uma pancada ali que foi doideira, hein? Olha a minha energia já acabando. Nem vi. Então, comi alguma coisa pra encher essa energia. Certo. Mais um tiro. Acabou. Pronto. Game over. Vou trocar aqui pra outra arma. Ô, rapaz. Vem um rotulento, mano. Por isso que eu tô falando, ó. Quanto mais você demorar, mais bicho vai vindo, tá? Vamos lá agora incinerar esse outro buraco que tem ali de sangue. Aqui, galera, ó. Vamos... A gente tem que desmontar aquele andar de sangue ali, ó. Beleza? Deixa eu vir pra cá. Ô. Ó, tenho que atrair os carniças pra longe do altar. Ó, talvez se a gente chegar muito perto, mano, ele suga a nossa energia, cara. Deixa eu comer aí, era alguma coisa. E, galera, meu jogo fechou ali na hora que eu fui encher energia. Deu uma travada. E eu tô voltando aqui de novo. Acabou de surgir no Carnifex por conta disso, né? Então, vamos fazer a eliminação aqui do Carnifex. Na hora que eu fui comer ali, o jogo deu uma alagada e fechou. Eu acho que é porque também eu tô muito tempo jogando. É... Coloquei o celular pra carregar e o celular esquenta, né, cara? Beleza? Pronto. Já se foi. Seria legal se desse pra jogar pelo... Até dá pra jogar pelo computador. O meu não dá. Mas dá pra jogar pelo computador, se é que vocês me entendem. Só que o emulador, mano, de Android é muito pesado, mano. É muito pesado o emulador, cara. O meu computador, ele roda o GTA V, né? De Playstation 3. De boa. Não roda com os gráficos no Ultra, mas eu consigo jogar. E... Eu não consigo... Baixar um emulador, mano. Jogar emulador de Android. Ó, então eu fiz ali a eliminação dos musgos. E vou clicar ali pra mirar no altar de sangue, tá? É bom fazer com o Sniper uma arma, tipo, de longo alcance. Pra você não sofrer, tá? Porque ele suga a sua energia ali, que nem vocês viram. Agora fica mais fácil. Isso aqui é facinho, pelo menos com essa arma ali. Se você tiver com uma caásseda ou alguma outra arma. Ih, rapaz. Ah, um agulhão, cara. Saiu ali do buraco. Por isso que eu tô falando. Não enrole pra poder tá fazendo aqui. Faça o quanto antes. Beleza? Eu acho que pela primeira vez aqui eu tô indo até bem. Eu tô indo bem, galera. Comentem aí. Eu tô indo bem. E faz esse caminho que eu tô fazendo, tá? Foi o caminho mais fácil que eu achei. Vamos lá. Continuar aqui a eliminação dos zumbis. Ó, Sniper não tem segredo, cara. De longe é um tiro. Também. Beleza? Já fui elimination. Agora falta só dois. E, galera, se gostou, mano, e não é inscrito do canal, se inscreva. Marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá? Porque se você se inscrever e não marcar as notificações, você não vai receber mais novidades aqui do jogo. Beleza? Subi que nível de novo. Nossa, foi três vezes, né? Pelo que eu contei aqui, três vezes a gente evoluiu. Vamos lá agora. Ó, vou utilizar essa outra Sniper aqui agora. Essa outra Sniper não. Essa outra arma aqui com... Com ácido. Ô, rapaz, deixa eu incinerar logo isso daqui, ó. Senão vai vir mais zumbi, mano. Eu tô perdendo tempo. Já vem incinerar essas coisas rápidas, tá? Pra não sair, ó. Pronto. Não vai vir mais zumbi dali. Deixa eu pegar essas coisas do altar. Porque a gente vai precisar dessas coisas do altar ali pra poder... E ir lá no próximo andar. No próximo local ali. Depois eu liberto esses Cefens aí pra gente não perder tempo. Que nem os baús. As chaves a gente encontra aí perdida, tá? Nos corpos, nos loot. Então vamos abrir essa outra portinha aqui. Nossa, Karnifex, cara. Já tem logo um Karnifex aqui de frente. É sinistro a situação, viu? Olha lá, ó. Pronto. E veio o outro, cara. Karnifex. E o que é aquilo ali? É um Karnifex ressuscitado? Não, agulhão, agulhão. Mano, toda vez que eu vejo Karnifex eu lembro da banda, mano. Que banda boa. Pronto. Karnifex morreu. Agora só falta esse agulhão. E aí, agulhão? Chato, man. Caramba, quase me acerta, cara. Pronto, já se foi. Vamos continuar aqui. Eu creio que esse seja o último local, mano. Certo. Buraco de sangue. Tem outro buraco de sangue ali pra gente poder. Mano, deixa eu já queimar ele logo. Pera aí. Nossa, tem que ter uma garra ali. Deixa eu... Senão ela vai me ver. Matar logo essa garra. Pronto. Nossa, foi só uma, mano. Eita, cara. Olha o vagalume ali. Eu já vi. A gente vai precisar estar utilizando... Dessas armas que é de arremesso. O Karnifex voltou para Covil e não vai sair. Pronto. Finalizamos todos aí. O Karnifex não vem mais, tá? Karnifex nem um bicho ali desses buracos ali... De sangue vão sair mais dali. Então, agora já era. Só vamos fazer a eliminação desse local aqui pra gente poder estar recolhendo os itens. E galera, se tá gostando também da gameplay, deixa o seu like no vídeo, tá? Rádiação crítica. Eita, pega. A radiação começou a pegar aqui a gente logo no finalzinho. Vou tomar... Eu vou comer esse negócio aqui, ó. Que ele melhora um pouco a radiação, tá? 5% ali. A mais. Ó, aqui tem uma garra. Pronto. Foi só uma. E agora, se eu não me engano, ali vai ter o vagalume. Deixa eu... Pera aí. Essa é a minha arma de fogo. E é o seguinte. Comi um pouquinho. Vou fazer a eliminação daquele outro zumbi ali primeiro. Musgo. Pera aí. Ô, rapaz. A garra me viu. Nossa, logo a garra de 1300, mano. A garra que era pra eu... Pra eu matar na... Pronto. Já era. A garra que era pra eu poder estar matando no... No tiro. De longe não foi. Ó, é o seguinte. Agora eu vou trocar aqui pra esse... Esse outro item remissível aqui. Ele tira mais dano. Ó, o Parasita. Tá? Nenhum alvo. Ó, daqui já viu. Pronto. Só dois já se foi. Não teve segredo. Fizemos a eliminação aí. Incinerar esse outro... Pera aí. Pera aí. Fogo nesses... Nesses musgos. E o que que é isso aqui, cara? É um casulo, mano. Parasita. Pra gente poder estar... Pegando os itens dele. Depois eu vejo. Tem outro carinha ali. Tem outro carinha ali dentro, mano. Vamos... Será que dá pra queimar esse casulo aqui? Ah, droga. Que negócio é esse? Eu não sei, mano. Eu também tô com... Tô com dúvida do que é isso aí. Pronto. Queimamos o musgo. Agora eu vou trocar pra arma aqui. E vamos fazer a eliminação desse casulo. Morreu? Vai morrer? Não. Caramba. Faltou pouco. Só um tiro. Então já era. Ó, aqui tem um baú, tá? Então, por isso que eu falo. Guardem as chaves aí pra tá abrindo esses baús aqui. Que tem coisas mais interessantes. Certo. Pronto. Já foi feita a eliminação. Eu acho que finalizou. Vamos dar uma olhada aqui. O que que é isso aqui? Não dá pra gente interagir. Eu acho que já era, galera. Finalizamos tudo aí. O segundo andar... O andar direito também. Sucesso! É, maluco! Olha lá, ó. Finalizamos tudo. Todas as portinhas. Todos os andares. Digamos. Só essa daí do vagalume. Mas eu creio que não... Não dê pra entrar ali. Então vamos recolher aqui alguns itens. Beleza? Vamos fazer... O... Limpamos. Sucesso, galera. Ó, as chaves aqui. Tá, ó. Conseguimos outro item ali no baú. O inventário tá cheio. Vou mostrando pra vocês aí o que a gente consegue. Vou lá guardar algumas coisas. Tá, no baúzinho ali do lado direito. Conseguimos tabaco. Pra gente poder trocá-la com o vendedor. Vou utilizar uma chave aqui pra tá abrindo esse baú aqui. Vamos ver o que tem. Beleza, ó. Garrafas vazias ali e tudo mais. Uma bicicleta. Bicicleta ali. Hum, parece tentando arrumar essa bike. Tavam tentando. Outra caixa aqui pra gente poder tá basculhando. E olha aí. Mais itens pra gente poder tá arrumando ali o chuveiro, né? Lá do entreposto lá em cima. E eu vou liberar esse refém aqui. Só pra vocês verem os itens que eles vêm, tá? Eu aposto que vocês não... É... Tá liberando só o... O... Os cadeados aí dos que tem baú. Porque esses reféns aí... Eles te dão pouco. Agora eu abri a caixa da triângua. Vamos ver o quanto de chaves vão vir aqui. Olha! Já veio 14 chaves. Lá eu acho que veio 6, né? Aqui já viu mais. Também aqui é mais perigoso o local, né? Minha bateria ali já tá indo pro osso. Ô, rapaz. Bão com veneno. Conseguimos lágrimas ali. É um humano. Socorro. Ó, vou libertar ele pra vocês verem aí o item que ele vai dropar. Beleza? Só uma lágrima. O outro ali parece que se foi. Então não vai ter... Dá pra gente vasculhar. Peraí. Ó, itens enviados ao depósito. Enviou uma lágrima. Aí eu te esqueci dessa portinha aqui do lado esquerdo. Tá, galera? Da do lado esquerdo. Vocês podem ter observado que eu esqueci uma portinha. Voltei aqui na hora que eu tava pegando os baús. E se eu não tivesse... Ó, aqui eu não tenho chave. Por isso que eu tô falando. Deixa chaves. Pra você poder tá abrindo esses baús aqui. Provavelmente ali. Teria um item mais interessante do que... Eu ter salvado aquele outro refém lá. Agora estamos aqui no armário na parte de cima do entreposto. Pra gente poder tá trocando lá... Itens. Com... Com carinha lá. Ou... Eu esqueci o nome dele. Vamos pra lá pra gente poder tá vendo. Beleza? Finalizamos aí o entreposto. Então, lado esquerdo, lado direito. Sucesso, hein? E aqui a gente vai conseguir trocando os itens aí. Que a gente consegue lá embaixo, tá? Clicar aqui com ele. O comerciante do entreposto. Itens atualizados em 19 horas. A gente só vai conseguir essas caixas aqui de começo. A gente tem que ter uma postura ali um pouco mais elevada. Pra tá pegando os itens ali, ó. Tá vendo? Com mais tempo a gente consegue lá o cauterizador. Tá? Mas só que a gente precisa tá evoluindo e fazendo bastante tempo. Esse caso você viu aí, galera. O lado esquerdo ele é bem mais fácil que o direito, né? Então, se caso você tiver dificuldades aí e tudo mais. É... Vai fazendo o lado esquerdo, vai fazendo o lado esquerdo. Quando você pegar amanhã você vai já começando pelo lado direito, tá? Mas pelo vídeo aí vocês viram que é bem fácil. Então, conseguimos trocar aqui. O inventário tá cheio. Pegamos duas caixas. Vamos voltar aqui na base. Vamos voltar na base lá pra eu guardar alguns itens. E depois eu vou buscar mais caixas, tá? Já que eu tenho bastante lágrimas e sangue. Chegando aqui na base, vamos abrir o baú médio da Liga do Comércio. Pra ver o que vem. Olha aí, ó. Vem um cutelo, uma roupa, atadura e outra caixa. Tá? Vamos abrir outra. Aqui já veio já um... Uma pistola, uma bandana ali, né? Uma caixa de materiais. Vamos abrir a caixa de materiais. Que é sucesso, ó. Vê os raios ali da bicicleta. Que é muito importante pra gente estar evoluindo ali a nossa bicicleta, tá? Os raios, ó. Então a gente consegue esses saios nessas caixas aí. Pra quem tem a dúvida aí de como faz pra poder estar montando a bicicleta. Conseguimos mais um raio. Então só dois raios aí da bicicleta. Foi incrível, beleza? Então se você gostou, mano, se inscreva no canal. Agradeço muito pra você que assistiu até aqui. Deixa eu fazer a eliminação desse zumbi aqui. Vou colocar o raio na bicicleta. E eu conto muito aí com a ajuda do seu canal. Como o canal é pequeno, mano. E a série de doses aí é inicial. Mano, compartilha com seu amigo aí, mano. Que gosta do jogo. Compartilha em grupos. Pra eles poderem estar vendo aí. Olha lá, vou colocar o raio aí. Deixe seu comentário sobre. Pra gente poder estar evoluindo essa comunidade de doses do Brasil aí. E todas as novidades que eles trazerem vindo aqui primeiramente. Beleza? Então um grande abraço e fui!